Esse é meu último ano fazendo o show da minha playlist de funk. Depois não vai ter mais, mano. Então, ó, inutilismo.com.br, vai lá, garanta o seu ingresso que a gente tá chegando na sua cidade esse ano. Vamos tocar em todo lugar aí, vamos lá. O que aconteceu aqui nesse jogo? Eu recusei? Eu não recusei, eu aceitei? Mano, pode crer, men. Tá tirando. Eu aceitei, eu sou o Aderbal Silva. Vamos só com o personagem que goza no olho. Quê? Timo. De fato, o Timo, com certeza. Sabe o qual que tá gozando no olho, mano? Eu quero gozar. Ivern, que é o tipo mais legal desse jogo. O Aderbal Silva, já foi muito gozado no olho. É, já tomei, já enchei muito meu potinho de Nocturne, viu? E foi tudo depois que o Calango falou. Mano, eu tô corajoso. É isso, família. Eu vou fingir que eu vou pegar top laner, mas é Timo, tá? Tá jogando campeonato. Eu vou de jungle, tá? Você quer que eu vou de suporte? A gente não tem a de carry, viu? A gente não tem a de carry. Vai descer, ô Zero. O problema é de ter muita gente. Aê, filha de uma puta! Ah, é de namoral, mano. Eu tenho que cricar, cara. Ah, mas no Vavá você não precisa loucar, porra. Então, por isso que o jogo chama Valor. É do mesmo dono, caralho. Eu sou filho do mesmo dono que você e nós é diferente, tá ligado? Toma! Toma! Não, é... É bom que vocês estejam mais espertos. Que o pai vai jogar de árvore. Mano, vocês já perceberam o tempo que Deus é maravilhoso? Mano, sim, parça. Joga de AD carry. Pega um hyper carry, mano. Pega ou o Jinx. Mas o Zero vai jogar de AD, mano. Ele vai super pra você. Vai de Jinx. Tem Jinx? Eu vou de Ivern, mano. Protect the Scopus. Deixa eu testar minha cara de árvore. Desculpa das desculpas, mano. Que suporte que eu pego? Me dá a visão. Você pode pegar o que você quiser, mano. Mano, eu vou de Ivern, astronauta. Vocês acham que eu tô o quê? De brincadeira? De duas árvores no time. Nossa, é verdade, mano. A gente podia fazer o time só de plantas. Aí vai eu e o Ed, o resto fica básico. Porque acho que não tem mais nenhum. Tem duas árvores no time. Tipo, a gente é o time... Nada, é o super tipo. Vocês vão ver eu chegando na lane de vocês. Você vai chegar assim, ó, Luca. Você é o Aderbal, ô, Lucas? Da Silva. Tô com vontade de pedir um delivery pra ele chegar no meio do jogo e abandonar a partida. Luqueiro, olha eu. Agora me instrui. Eu compro escudo relicário ou compro guarda... Pô, só tem um negócio que eu não sei jogar de Ivern, tá ligado? Direito. Aí eu preciso ver como é que faz. Então, esse boneco é esse seu, Lucas? É o Ivern. Eu sou uma árvore. Sabia que o nome dele, o Zero, é Ivern, o pai do verde. Ele não maltrata os bichinhos da jungle. É, o pai do verde. Não, ele não mata Ivern. Ele é o pai do verde e ele não mata os bichos da jungle. Ele fuma. Ô, moço. Olha lá, ó. Olha o lixo. Não precisa, não precisa fazer isso. Não precisa, não? Por que você não falou isso? Por que vocês estão levando o Blue embora? Não, não tive intenção, não. Cara, vem pra casa. Nossa, eu não sei como é que já foi isso. Eu esqueci completamente. Como é que faz a jungle de Ivern, mano? Aí, ó, você tem que esperar completar esse círculo aí, ó. Ah, faz uns três anos que eu não jogo com esse champion e eu esqueci. E aí, tipo assim, é meio demorado, né? Eu dei a minha opinião aqui. Gameplay alucinante aqui, mano. Tô parado. Ô, sério, tela eu, Luqueira. O que foi? Eu tenho que ficar parado? Não, acho que você pode ir fazendo outras coisas. Não dá pra ir. Mas parece que quando eu saio, ele não coisa. Aí depois você volta pra pegar. Ah, tá. É que eu achei que quando eu saio... Ixi, Luqueira. 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 Ai, ai, ai. Ó o mato. Toma! Foi muito em cima. Bate, 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 bate. Desculpa, se rolou uma fita. Ai, meu Deus do céu. Esse cara não tá ligado, né? Pena que não tem bot nem. O que não? Vamos plantar o matagal atrás desse rapaz. Eu tiro o escudo dele. Vai, 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 vai. Eu tô tomando couro aqui, Lucas. Ele usou barreira. Usou cedo. Ed, o cara tá por aqui, mano. Ele não tá aqui, não. Ele deu a volta. Ô, Ed, será que eu vou aí? Eu tô sem, mano. Ô, quem que é o jungle nosso que não veio gankar aqui ainda? Vamos só encher o saco dele. Vamos só encher o saco dele. Vem, vem, vem. Tô só far, mas era. Porque agora nós não temos como ir pra cima, não. Tô com mais isso. Tá. Começa com o bot da mobilidade e vai pra Even Shroud, seja logo que for essa porra aí. Pera aí, Ed. Vai morrer. Pera aí. Ah, ele flechou. Eu não consegui flechar. Tô regando as plantas aqui, já vou bot. Oh, oh, oh. Estou indo. Então vem. Vem cá. Esse daqui é o Malzahar. Ele fica dando um dano. É, meu gank não é aquelas coisas, né? Mas... Não é tão sofisticado, você fala, né? Eu morri. Morreu não. Morreu sim. Não, o Lukeira vai ficar enorme, mano. A gente vai ganhar esse jogo. E a margarida tá pronta, viu? Passeio. Ô, olha esse cara aqui, Lukeira. Olha esse cara aqui. Ah, eu trazia a ideologia. Ah, eu ia flechar e dar snare nele, mas eu não tô com essa ousadia toda, não. Vamos fazer esse cara se arrepender de ter invadido a minha jungle. Vem cá. Vamo, vamo, vamo. Tem blue mode. Ih, eu tô sentindo que ele tá por aqui, hein? Ih, amigo. Foda. Ai. Lutou. Você não fica com o bando? Ih. Ah, fiquei, fiquei. Bate Mia. Bate Mia. Vou pegar a taca-tapa aí, Zé, né? Taca aí, desculpa. Cara, eu não consegui ultar, mano. É, legal acompanhar às vezes, né? Quando tá do seu lado. Não, mas ele deu o louco. Tá fudido, o cara. Tá todo fudido. Relaxa, Luqueira. Quer farmar jungle, o tanco, por cê? Ha, quer farmar jungle. Os caras quer fuder, eu de lado. Nossa. Nossa. Ela tirou o cara da... Oh, eu chego nele. Finge que cê é burro, Luqueira. Finge que cê é burro. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Burro, burro. Ai, mano. Ih, a MF sumiu aqui, hein? Ua, Lucas, vamo. Ua. O Luqueira sair vivo é guarda. Ó, mas nós fica como aqui? Nós não tem medo, não, mano. Luqueira, tô ficando grande. Tô falando que nada. Tá invisível, Lucas, agora vem, 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 vem. Tá invisível, eu tô invisível. Eu vou chegar, eu vou chegar. Olha aí, o veneno vai vir. Fica, 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 fica. Ele não vem, pô. Você tá invisível. O veneno pega, cê tá do lado dos minu. É, o veneno. Achei que cê tava falando dos cachorros. Ô, esse cara aqui tá lou, hein, mano. Vou beitar ele. Olha como eu tô. Ih, gozou de novo. Ih, ó, os caras aqui. Ó, os caras aqui. Ó, os caras aqui, Luqueira. Deixa não. Não, mas a gente treta, né? Olha aí, amigos. Família, não tem ninguém. Ó, tem uma Lux dentro do pitch, tem uma Lux dentro do pitch. A Margarida tá indo. Boa, zero, linda. Eu te deixei o de zero, eu te salvei, te salvei. Família, cê vê quando um time funciona que é isso que acontece. Ó, pega esse cara, pega esse cara. É, cês vão deixar ele correr atrás do time, mano? Eu não deixo nada. Tá, 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 tá. Na top laner não dá pra contar, né, mano? Isso aí tá fudido, hein? Botar a cara no mato, tá fudido. Entra aqui nesse mato, Luque. Vamos pegar o Volibear, Nadia? Vai nascer o... Nossa senhora. Vem, desculpe, mata todo mundo. Vamos lá, pega, pega, pega! Vou por cima, tá? Ai, mano, tem um cachorro aqui, velho. Ai, lixou. Matou. Nossa, eu não quero, eu vou chegar. Tem flash? Ai. Ah, mas aí o cara me mordeu. Vale mordir, velho. Tá bonitão, vermelhinho. Tá bonitão, hein, vermelhinho. Facilando o que eu tô fazendo com esses times. Nossa, eu não quero... Ah, o Luque era morreu. Nossa, eu não vou... Por que que eu sigo o Desculpes, mano? Matamos um, valeu, valeu. Eu sigo as ideias. Não, mano, não vale a pena. Não, mas é um negócio... Pessoal, tá ligado? Comigo mesmo. Por que que eu vou nascer? Mano, o que que eu... Mano, o que que eu... Não era um Volibear que tava ali? Eu tô vendo coisa? Tô tão louco assim. É, Lucas, bagunçou o game já, mano. Não, não. O top laner dos caras tá forte, irmão. Acho que não vai dar pra bater, não. Fica tranquilo, mano. A árvore tá começando a mostrar seus gatos. Daqui a pouco você vai ver que você não morre mais. Você vai falar, o que que é isso? Aí você vai olhar pra mim e eu vou estar assim, olhando pra você. Eu cuido de você. Mas tem um bichinho que corre muito... Quero ver. Vai, vai. Nossa, cara. Mano, mano, os caras tão andando igual um arame. Ó, vou começar a jogar sério, mano. Agora acabou. Agora vai ser a ruína desses caras. Ó, um já pagou. Estunei o menino. Um já pagou caro. Vem com o pai. Aqui, ó. Mata esse aqui, ó. Mata esse aqui que esse aqui tá valendo. Vou estunar. Morrer. Eu vou morrer. Nossa, mano. Pô, não entendo muito, mas deu bom pra nós? Não, não deu ruim. Tá de boa, tá de boa. Ó o motinho. Ó, ó lá, o cucuvelão no motinho. Ó o motinho. O pai do verde. Ó, os caras vão soltar a arauto no bot. Os caras vão soltar a arauto no bot. Desculpes, eu vou só proteger você, mano. Mas por que você tá com... O desculpes, tá com essa moral toda? Ele tá foio? É porque o champion dele é... É Hyper Carry, além de ser o AD Carry, ele é tipo... Ah, ele tá de Jinx, parece, né? É. Tudo em Jinx. Ó o cara aqui com a arauto, ó. Vai querer ir pra cima? Vamos, vamos, vamos. É, família... Não, não, esse não. Não, não, não. Não, não, não. Errei. E aí, caralho, tem nesse bichão, mano. Eu te protejo, eu te protejo. Peguei, stunei. Ah, fã... Stunei, calmou, stunei, tá morto. Vamos. Boa, eu vou chegar. Eu vou chegar flanqueando, que eu não tenho medo desses caras, não. Vamos, vamos, vamos. Tem flash, Ed? Peguei, peguei, zero. Então, dá o W nela. Vou dar o W no outro, você pega esse aí. Errei, skill mais seis vezes, ó. Muito bom. Aqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá, né? Ah, não, não tem que ser que ela é te matar, não. Tô indo. Ed, vai, vai, vai. Nossa. Tô indo pra trás. Foi mal, foi com ele. Ah, mano, eu tô trolando. Aí gozou cedo. E, ó, o TP. É, é judeu. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. É, o Zé, não que fique pros loucos. Deixa eu morrer, o Zé. Deixa que eu fico, eu fico, eu fico. Não, o Zé já ficou. Não, mas eu vou ter que ficar também. Isso é um sacrifício, né, sapou? Nossa, nossa. A piora deu o caralho nesta porra. Socorro! Nossa, nossa. Que isso? Ela flechou na minha cabeça. Aqui, aqui, ó, socorro pra família. Ela chega, ela chega. Deus é por nós. Quem será contra nós? Vaza, 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 vaza. Nossa, não tem como. Eu vim pro lado errado. Vamos vazar, desculpe. Cogumelos, cogumelos. Isso. Tem um pra baixo. Ó, tu quer tentar matar o top aqui? O Volibear tá bot. Vem cá, vem cá. Vamo, tô indo, tô indo. Vamos, Lucão. Vamos, Lucão, não peida não. Vai, Lucão, vai, árvore. Ó, o Ed tá lá. Ele é o topo a fugir. Ele é o topo a fugir, só volta. Ó, Volibear no bot. Eu queria muito aquele blue ali, mas que medo de entrar na jungle, tá? Família. Mano, eu vou usar hair, tá mó forte. Família, eu vou voltar no meio aqui, né? Vai fazer um barulho. Peraí, espera aí. Eu espero nascer, espero nascer. Não, 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 não. Nós tá sozinho. Pode ultalar, Ed. Ô, Ed não. Boa, boa, Luc. Tô chegando, Lucqueira. Vou te proteger. Nossa, eu sumi. Vai, vai, vai. Ai, essa look de novo, mano. Tô com você, tô com você. Errou, errou, errou. É, gente, eu não entendo muito, mas os caras não tá fracos, não. Acredito. Eu morreu. Bora, desculpe. Vamos, desculpe. Eu e você, irmão. Vai que é nóis, parça. Vai que é nóis. Eu vou ser ganhos, irmão. Viado, deixa eu farmar, mano. Não, Lucqueira, vai um creepzinho que vai mudar o resultado do jogo. Aí, eu preciso fechar essa porra. Vou farmar aquele top ainda agora. Foi comigo, cara. Se protegeu, Ed, porra. Tá voltando. O cara é uma árvore, mano. Vamos ali ver. O cara é uma árvore. É, agora vai pra base e fica bem quietinho lá embaixo da torre, mano. Deixa eu fazer cocô ali. Fica bem quieto embaixo da torre. Bem quietinho mesmo. Tipo, não dá nem um pil, mano. Olha lá, a vidinha que já ficou. Toma. Agora o jogo meio que acabou, guys. Mas foi divertido estar com vocês, né? É, nem o superteam aguentou, mano. Não, acontece, gente. A vida não é morana também. É a primeira partida do tipo. O jogo começou quando o Desculpes pegou a The Carry, mano. E colocou ele de suporte. Não, não tô julgando o C, Desculpes. Mas foi um... É o Rogério Cinho, tá ligado? Você improvisou. Você pegou o vocalista e colocou na bateria. Mano, me disseram pra eu pegar. Eu peguei, filho. Pegou o vocalista e botou na bateria. Ivan, ainda sou sua plantinha preferida? Não que eu tenha que ser. Eu quero mais estourar uma banza.